A MASHO PLAYED ZOMBIES A MASHO PLAYED ZOMBIES A MASHO PLAYED ZOMBIES A MASHO PLAYED ZOMBIES E a mas estou a jogar Witcher Como é para tu vir a entender outra vez Mas sou a MENDEIR Que é para experimentar a nova capa Não Não Botas e Silver Sora Só Amor Amor Não queres mais uma brilha Amor vá lá Eu tenho uma brilha Não amor não quero Faço tanta companhia E tanta merda E toda pedida Uma coisa assim E tu não vais Amor não penso Vou contigo entregar colitos uma manhã inteira Uma manhã inteira aonde? Fomos a um sitio Não estou para lado hoje Oh tá bem mas da outra vez é diferente Fui contigo Então eu também não fui contigo Quando fores procurar também naquela vez Isto não tem nada a ver Não é lá porque eu fui contigo eu vou comigo também Não há necessidade de mandar isso a cara Não não é isso Mas podias me fazer companhia Amor não é longe não quero Amor são 10 minutos Até eu demoro 10 minutos a pé para lá Até eu demoro 10 minutos a pé para lá Sou eu Fica a me bagar que má porra Eu sei Estás a ver? 10 minutos amor Não não é não Gusto Fico Obrigado Obrigado O que eu tenho de lá na casa não sei por aquilo O que eu tenho de lá na casa não sei por aquilo Estás a fazer os upprades Os diagrames dos upprades não os upprades não os... Diagramas das armaduras também não Ainda não encontrei E aí Como é que é que é que eu tenho que ir para ele? Como é que é que eu estou aqui? E já que estou aqui E por 300 e tal metros E já que estou aqui Por 300 e tal metros E por 300 e tal metros Por 300 e tal metros um pai que viveu um droga e eu estou com um pai que viveu um pai que viveu um padre que viveu um de droga e o Geraldo sempre viveu a palavra paz e o que pode viver em mim e se tiver confusos está difícil A CIDADE NO BRASIL Mais rápido ou não? Bora vou buscar diagramar assim Tal igual Skyrim Andar tudo nu E pelas montanhas O que é você? Eu sou um Witcher Não, eu sou um Madman Eu sou Dragonborn Eu estou na gruta Bruno O que tu mostraste? Ou não? A gruta é 9º Isto é 9º Ai Não O que é que eu quero? O que é que eu quero? Para as cenas de coisas como não Não Então não é aqui O que é que eu vim para aqui fazer? O que é que eu vim para aqui fazer? Não Eu pensava que era Não, é below Estão a dizer que é por aqui? Caralho O que é que eu vim para aqui? O que é que eu vim para aqui? O que é que eu vim para aqui? Então É que eu vou pôr o tamanho do vídeo O que é que eu vou pôr o tamanho do vídeo? Então É que eu vou pôr o tamanho do vídeo Então Eu vou pôr o tamanho do vídeo Certo? É 9º Estás a ver onde tens um ponto de interrogação em cima? Ai Eu vou dar longe Na cidade tens um ponto de interrogação Estás a ver no mapa andar às voltas Mas não sei onde está Na cidade tens um ponto de interrogação Estás a ver bem muito Estás a ver bem muito Não deve estar muito bem Não deve estar muito bem E o sistema para caralho aquela vez Estava no meio da floresta e de nada Apareceu-me com o gacho É que do nada O que é isto? O que é isto? Os pinos O sustento? Foda-se o que é isto? coffee É que eu não fiz mal nenhum a ninguém Estava ali só No chete Geralt Who é que me esta ligando facebook? O que é que me esta ligando facebook? Oh Diz-lhe que foi chancanerebis Vou proteger a minha resposta. Vou proteger a minha resposta. Vou proteger a minha resposta. Aqui! Não! Lolo! 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 Ok! Fá uma caverna encontrar com o meu refão velho! Houve um velho, aquele que me dizia das missões ao pai do Byron, eu escolhi o tipo que não queria e falhei a missão dele. Depois eu fiquei com a sensação, será que isto é importante? Há todas as questões importantes, não é? Há de me dizer onde é que é importante eu obter apanhado a puta da frigideira para a velha. É, descobriste que andava um espião do Império naquela zona. Uau! E mais tarde, quando tiver uma conversa com o Império, vejo-me isso, não é isso? Tínhamos um ponto de acesso de trabalho ao meu nome ao pai, não é que vocês tias equipar ao pai? Não seja, vais por aqui, né? Não. Por aqui. Visto o que te manda. O vídeo, é por aqui e certo. Não, mapa. Mandei-te uma foto ali no mapa. Que tem o ponto exato de onde tu é isto. Que ele anda no Messenger. Isto não está abrindo o Messenger, é curto? Isto não está abrindo o Messenger, é curto? Estou. Eu ando tou. Tô quase nisso... ...e não tô quase que eu beia... ...tá-se sumindo do ponto... ...e não tá na cama... ...não não sou... 08.167.0 08.268.0 08.268.0 08.269.0 08.268.0 08.269.0 Está bem, eu estou a dizer para eu ir lá com o boneco, não era ali, onde tu estavas, naquela gruta. Estás a ver o vermelho? Sim. O vermelho é onde tu estás, mas aquele lá em cima azul é onde tu tens o outro. Estás a vermelho. Estás a vermelho. Estás a vermelho. Estás a vermelho. Não interessa, eu tenho que chegar lá de pronto, vocês sempre percebam. Estás a vermelho. Não, mas não é no sítio onde tu puseste, é mais de um chino. Não interessa, eu vou para lá a pé. Esquece. Não, só para que o sítio já está a merder o lado. Mas depois eu fico em venções. Não esqueci, antes eu fui dormir de Blue Balls. Por que merda? Um porquinho. Um porquinho. Hoje para a cama ontem, com o ninho ao leão, toda... E eu li. O quê? Porca de merda. O que tu disseste? Ontem fui-me deitar de Blue Balls e tu ali toda fresquinha. Que me mal faz. Não te esqueças. Vais querer. Deves poder. Eu vou o quê? Nada, papé. Tu sabes o porquê de ter ficado cedido? Não sei. Não, não é motivo. É. Amor, eu pedi-te uma coisa muito normal, mas não... Amor, eu não vou começar a ter comércio sem comprar não, bicho. Já sabes a minha razão. E não, mas eu fumo para cima da cara. Eu estou com o cigarro quieto, com a paninha, com o fumo lá para aí. Estás com alguém assinado para aqui, eu estou lá com isso na cara. Olha, o fumo está a ir para a direção, sabes de onde? Da puta da janela. Olha, está estúpido. Olha... Eu tenho uma beara foto pra mim, mas vai para lá ayncira. In Tucidão Metroniano, vim na fila de outro deles Eu vou correr para o SD, num bom tipo de outro aqui, não vai. Basta, parou. Voas para seria mais fácil. Eu faço uma dúvida e tychенерات então não solucionado, ele coloca a número de para trás do esquem. Aaaaaaaaaaaaaaahhhhhh Já vi É para aqui né Aaaaaaaaahhh Que coisa Ehehehe Agora é que eu vi no mar Olha o cigarro Foda-se Rita Foda-se Rita Foda-se Rita Foda-se Rita E Confira-se Rita Ignite Zit tek Gato Pelo treino ito Corta-me O que é isso? Vai, vai. Tchau, tchau, tchau. Olha, não mexe. Mete já no caralho. O que é isso? Amor. Foda-se só, Rita. A culpa é que eu tenho. Tenho cuidado para um grande homem. Olha, foda-se. Mas não sou eu, caralho. Só tens a cigarra, sim. Rita, até posso ter o cigarro para baixo. O fumo vai sempre direcionado para a janela. Vai passar por ti. Vai, menos. Está bem, sai. Lá vai, conta. Não ligues estas andanças daqui, mas acontece-me boas vezes. Um defogo tipo de contrasítios que não tem nada a ver. Estas aí conhecido, não sabe? Acho que sim. Estás eu? Estás eu? Estás eu? Estás eu? Estás eu ver isso com bilane. Não, dá sempre. Estás eu ver. Quando vou chegar, depende de que não esteja possível. Não sei. Bom, eu vou para lá. Eu vou todo mundo. Não sei. Não sei. As horas. Não sei. Eu vou parar logo. Quando vai chegar. Dependendo de que não esteja possível... Não, 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 não. Comprar as pontas e trovar as pontas. Não? A vez o mapa está ali para o sítio completamente contrário do combustível. E tem um perco do Marco. Está tudo sob controle, pronto. Ok. De acordo. Já está com o seu. Não deixe. Não toquei. É por aqui já está. Já, já, já. Por ali. Segue esse caminho. Sim. Grava a entrada da caixa de arma. Ué. Estão a dizer um globo de um efeito. Por amor de Deus. Não, a sério. Depois vais a lutar contra um ídolo. E então? E então? Usares na mancha mais que tu veja o efeito. E então? No, nem fixe. Não, nem fixe. Oeim! Vamos lá. 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 Isso funciona com bombas também, funciona com tudo. Isso funciona com tudo. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Eu estou fazendo todos os pedidos e tudo sentindo. É isso mesmo. O que é isso? Estou a ver? Eu fiz a armadura toda. Agora é essa missão que eu recebo que eu não recebo as peças normais. Não encontrasse o tigre, mas normais. Vou faltar. Então, mais vale para já fazer. 6 de 7? Falta-me Enchanted. Não estou a perceber. Está-me a dizer? Falta-te uma peça só. Find a Silver Sword upgrade. Não, esse é os upgrades. O que é o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é o upgrade. Está a 6 de 7? Porque já apanhas 6 peças. Falta-me Enchanted. Seja direto. Então é perto da Flying Man. Ah, então pera. Então, eu apanho esta peça. E depois posso já apanhar a outra do cat, que é o que me falta. Como assim? Será que eu daqui posso mandar para a água? Não te falta nada. Só falta essa aqui. O do Flying Stag. Só. É o único que te falta para o 7. O resto tu tens é as upgrades. É tipo upgrade 1, upgrade 2 e upgrade 3. Mas para teres o 7 e usares o 7 todo, espadas e armaduras, já o tenho. Estás com o meu YouTube, basicamente. Não faz-te uma na paz. Tu tens uma na hora kilograms. Nesta parte, André conecta-te? Pouco. Tenhas de ter um internal requisito. Não faze-te uma na mesma? O que quero te 37타�駅 nele estava lá dentro? Fica-te. Abaixados, sou um beijo Há um Witcher muito forte que nunca vou contra ele Ai caralho Amo 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 Estive esta 2 dias no artesta 1 metro agora como lembrei Aquilo dizia aqui 2 dias não Se calhar agora já deve ser fazer uns 3 ou 4 2 dias não motivo hoje nem Ah não, eu vi ontem Eu acho que foi ontem que eu vi Desdark, online todays ago E o que é ver que eu me amei E dois E agora ver today Tudo aí Agora que vem a nova expansão Lá vai o Bruno jogar Eu vou jogar com o Lichkin O Bruno vai logo fazer É porque é gratis É, é, isso é É as aventuras e isso é gratis E podes fazer quests com amigos O que é muito feliz Eu acho isso grande avanço E grande ajuda Fala em quests, oh mate Queres vir fazer uma quest? Não Ai, foda-se Bruno Ainda não saiu de expansão por isso não Oh Bruno Oh Bruno Deixa eu, ao fazer esta acaba as outras logo Ai já Ai o filho da puta É aqui acaso? Neste farol? Não Se olhaste para o mapa isto não é Tu e mapas não saiu de lugar É É um barco que está contra uma milhazinha Já vi Está ali Oh Bruno, já dou-me lá na quest se achou E eu tenho que ganhar 5 jogos E eu não tenho cartas para isto Nem em casual Sim Sim 5 jogos de Paladino ao Priest O que tu fizeste? Tenho o Warrior E o Mage Eu gosto de estar tudo Mas sim Bruno pergunta Mas tens algum pack? Não tenho que fazer Ai eu tenho que jogar Quantas bestas? São 10? Ai não é 20 Ah foda-se Esta é fácil Tudo o que é visto despede tudo aqui Depois meteste a merda automático Não sei o que é que vai aparecer Quando o Guento sair Já sei quem é que vai jogar Vai haver o Guento para o telemóvel? Para o telemóvel e para a APS Para a APS já Já? Já 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 Se fosse aos free games está lá Esse é o beta É? É Ui vou jogar Dá para modificar o deck do jogo É Ui Ai ai O Guento é fixe Revolta-me bem Mas é bem fixe Se tu ouvizes Não curtes Não é tão estúpido que um caravano Mas é fixe Exatamente É boa estratégia Mais ou menos É boa estratégia Mais ou menos É É É a mesma merda Se fostes a ver todos os jogos Eu vou enganar o outro Grande parte é tipo enganar quem está a jogar contigo É É pá depende É tipo A merda é sempre a mesma Não desculpa caravano é estúpido Não caravano é fácil Caravano é estúpido Não é nada Nunca irei entender tal coisa Vamos jogar um jogo em que não faz sentido nenhum Será que eu vou conseguir fazer este deck? Por 4 cartas não fiz o meu deck completamente cheio de bestas Mas quando eu digo completamente é completamente cheio de bestas Lindo Mas isso é porque és um grande síssimo nube O que é? Ai heróia A pessoa vai para entrar no artestão O 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 artestão Fiquei bem triste quando vi que já no vou deixar o f silly O artestão O artestão O artestão O artestão O artestão Agora meène Não sei nem grudar isto Para saia O artestão Ou nós É um crossbow Bruno. É um crossbow. Sim. Agora já tens o certo. Mas faço o upgrade ou não? Ou posso tê-lo e depois faço o upgrade? Diz-se que não faz o upgrade. Ainda não? Tu agora fazes o set normal? Sim. O que eu estou a dizer é se vale a pena acabar as missões para fazer upgrade. Eu estou a nível 20 e pago. Ah! Prontos, gostava muito de responderes isso. Mas eu tinha dito há bocado. Não, não tinha. Sim, e que o último upgrade é nível 35. E isso, 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 isso. Pensavas tu me? Ok Ok Ok. Super. Que roche. Ah Ah Estou a sacar o guento, até esse. É um peito. Sim, estou a sacar o guento. Estou a sacar. Bora jogar o burbinho. Jogar o guento na PS4 é que sou um telemove. Olha! Porquê que estou com a... Não enganei-me no deck, sabes? Este deck é o que está cheio de taunts. É o Quest Warrior. Não é OP. Acredita, não tem nada a ver com o control. É tipo, jogas taunts, tens algumas cartas para control. Mas a maioria dos gajos são taunts. Ou seja, não são grande, grande coisa. É tipo, tens que ir jogando e tentando dar a volta. A limpar as merdas. Para depois não enganhares a SULFURAS. Oitão! Assustaste, foi sem querer. Oitão! Ela assustou-se. Estou que estás assim nas pessoas. Este é o que? Que deck? Pão, que deck? Ui, ui. Eu fiz, eu à toa, não te espatei aqui 25, 24 bestas. Eu é, caralho. Só preciso de 20, mas nunca se sabe. E tenho duas lendárias. Uma lendária é o Cathuni. E a outra lendária é a Ilyss. Não tenho mais lendárias neutras, sabes? Oh meu Deus! Eu tenho aqui a tua mãe. Custa 9 de mana. Tem 6 de ataque e 10 de vida. Chama-se Giant Mastodon. É um mamute. A escola nova tem uma free da Playstation. Não. Que é a idade do gelo. É gay pride. Fala-te. Não se chama gay pride, mas chama-se pride não sei quantos. E é arco-íris. Toma Mastodon. Até em cima da mesa, faz assim olhar para aí. Aprenda a Daddy'sめisa. Acho que não, mas colocar um dinossauro. Custa 5 de mana. E o que ele faz é Adept your Morlocks Ou seja, há bem a gente joga Morlocks Paladino. Imagina Metem um Warleader só Se for preciso E metem Adept your Morlocks E é logo mais 3 de vida Ou mais 3 de vida Mais 3 de ataque ao Windfury E tipo, eu agarro e desisto Sim Logo Epa, onde é que é o Smith, meu? Tens 2 em 9 grados Tens o das espadas É esse que eu quero, mas eu perco-me sempre Está perto da entrada da cidade Norte Sul E depois Tens o Na praça principal Onde até o banco Tens a ir usar armadura O Atori só te faz as espadas e a crossbow Ah é? Depois o gajo da armadura Está na praça principal E estou na praça principal? E não é É Square Não está aqui nada Tem um gajo, está Foda-se Não é no meio da Square É no lado do banco Ele tem lá uma loja Já o vi Um top-notch-sorts? Um top-notch-sorts? No, você vai pagar por essa curva A luz é a luz 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 E aí Já faz mais naquela Kraft E aí 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 Dark Steel Play Tem que arranjar E aí E aí E aí E aí Yeah Eu vou arranjar Coragem para o governo Tem que ir lá E aí 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 O que é isso? Olha, manda-me uma mensagem aqui, se achar. Então. Eu estava aprendendo a mensagem, mas não tenho manões. A perguntar aqui, veja que ela hoje saiba. Olá, abel. Quando acabas esse jogo, posso me chamar de tala nova? Pode. O que é? Amor! Não é que é um arranjo de arte estilo de leitos. Tem que ir fazer a minha mala. Sim. Ai! Leve muita coisa, meu. Basta isso ainda faz uma semana agora. Queres levar as suas coisas também na minha mala? Agora falaste bem. Não é que é uma mala. É que eles levam só uma mala. Porque precisamos levar o... Não é preciso. Vimos quando? Quatro semanas. Queria. É para saber quanto a roupa entre eles é. Nossa, não é? É. Quero ver se a roupa já se for. Seus alunos. Até a hora. Estou terminando. O que é? Este é que não, não é? O lugar onde eu fui hoje? É muh. Este é que não, não é? Este é que não, o que? Isso. Pode vá para dormir hoje. Vamos. Podes? É que eu arranjo aqui dark. Dark coisa. Não. Amorim! Puta de mania, tu tens de espatar um focinho em frente à televisão. Eu não tenho focinho, tá? E de uma cara. Linda. Mais linda pra caralho. Mais bonita que tu sou, de certeza ao assunto. Apenas a cara de um boida. Mas nunca ouviste dizer que não é preciso uma cara linda pra um buraco. Nunca fiz. Não é preciso cara bonita pra um buraco, amor. Ah, não. O que é que tu achas que as feias são as mais fodidas? E ainda, ela continua tentando. Posso comprovar isso? Ei! Não, não. Ela é tão namorada. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. É a lendária mais ranhosa que foi lançada nos Old Gods. Não, mais ranhosa é o Buggyman. Realmente... O Buggyman custa boé e não vale a pena. E ele é fraco. Porque é tipo custa boé, estás a ver. E depois ele leva 2 mais 2 por cada buff. Mas é cada vez que mata um Minion. Ou seja, ele não vale a pena. Espera aí. Oh, mate. Deixa-me só acabar de jogar as 20 bestas. Não me mates logo. Depois podes me vir ao cu depois. Onde é que está? É preciso daquele Dark. Não. Dark Iron Plate. Acho que é isto. Estás a ver quando está ali um saco? No quadradinho. Sim. Quero dizer que podes comprar nesse Vendor. Eu sei. Mas ele não tem o qualquer. Tenta fazer dismental acendo este bug se for preciso. Hum, não dá. Acho que podes ter alguma coisa. Não. Desculpa. Eu vou jogar agora à tua mãe. Estás pronto? Prepara-te. Estou pronto. Aqui tu fala hola MA MA. H terra. Hã. Oh, eu não ganho! Não posso fazer a espada, meu. Não tenho olho de monstro. Oh que inf.... Nem tenho Silveragot. Oh filho de uma puta. Mas tu não tens nada! Posso fazer a Stilson Estou curtindo como só tens 192 de dinheiro Não tens dinheiro, sabe? Não tens dinheiro, sabe? Não tens dinheiro É um merloque Que barulho é esse? É o meu resumo sempre Já foste trocar moedas ao banco? Já foste trocar moedas ao banco? Obrigada Nunca vá foste O que? Pronto mo, eu já tenho as coisas que eu preciso aqui Mo, como é que tu queres por aqui alguma coisa dentro? Pois Não estou vencendo de espaço Estás a ouvir? Eu estou Já foste trocar moedas ao banco? Não, tu vais trocar moedas ao banco Tu vais apanhando moedas que já não Já não são usadas E vais ao banco para trocar por dinheiro que podes usar Já deves ter uma boa quantidade contigo Só para trocar o banco Eu comprei duas. Onde é que é o banco? Um gajo de armadura. É quase ao lado dele. Estás a ver? Talvez no mapa. Sim, sim, sim. Parece um saquinho de dinheiro. É o banco. É? Estás a seguir a seguir. Estás a ir para a quest. Não estás a ir para o banco. Ok. Certo. Deixe vos falar. E isto é o que? E isso para não andar deste coisinho. Estás a fazer, amor? Estás a fazer o bigode, amor? Muito bom! Já estava na hora! Estava de me picar a gaita! Ah! Já vias que desgraçada de merda! Sempre em frente de um protesto Não era para a direita! Era em frente! Vai em frente! Para a direita! Ok! Vira este palmezinho da livraria! Vira este teu banco! Não, mas só vendemos livraria! Não, mas só vendemos livraria! Ah! Está bem! Não é aqui! Posso levar isto? Será que eu posso levar isto livre? Sim, podes! Então! Para a direita! Não! Para a direita foi de onde tu foste! Eu estava a trazer o país em frente! Aham! Espera! Volta para o centro! Volta para o centro do Fast Rail! Estou aqui! Ah! Espera! Está aqui um sarco! Vai ser isto! É! É aí! Agora... É... Trai de carência! É... ... O que é que tu ganhas? 622 viste? Já tinhas bem vindo Vora olha aqui Vá veste lá Vá veste lá Vá veste lá Vá veste Vá veste Vá veste Vá veste Vá veste E este é o João Não, mas há bem gente Que gosta com estas cartas Que saíram nesta exploração Porque é literalmente Os gajos do Deidade do Gil Onde é que eu arranjo Dark Steel Plates? Fazes a partir de Dark Steel Ingots Este gajo não tem? Onde é que eu arranjo Dark Steel? Onde é que eu arranjo Dark Steel? Ah já tens! Este fogo de ardeficio! Ah já tens! Este fogo de ardeficio! Ah já tens! Ah já tens! Então fizeste o que conseguiste fazer o Tavern Brawl? Não! Mas não fizeste comigo! Ah já tens! Puta que pariu! E ai! Tenho! O que é que me calha? Uau! E este é um mini Edwin! É fixe! É muito fixe! É boa random! É boa Elise! Eu prefiro esta Elise a outra! A outra transforma tudo em lendária! Esta dá-te 5 cartas de expansão! A tua! E depois se calhar Legendary! O gajo grita Uau! Legendary! É lindo! Final Cake! É para subir! Já viste a nova da música? É bem fixe! É muito fixe! É muito fixe! Eu gosto de entender! Hã? Eu gosto de entender! Eu gosto de entender! Olha! O gajo que eu vou jogar agora é bem comigo! Eu gosto de entender! O que eu vou jogar agora é bem comigo! Tem muito pobre aqui é bicho! Desgraçadeu! O que eu vou jogar agora é bem? O que? É bem forte! O que? O que? O que? O que? Já ta o lugar? O que? Já ta o Lúcio bebê? Porra! O que? O que? O que? O que é isso? O que é que está fazendo? Eu gosto de mais feitos pelos outros, para que pareça. Parece um macaco, se for, né? Aqui está de pelo, pá! Uma mulher lá quer-se ver! Não! Estás-me a matar esse. Quebra-me. Ele não fez! Ah, tá bem. Tens que jogar. É quando jogas. Quando tu jogas, ele automaticamente ataca. E eu saio ali. É uma mecânica muito fixa. Olha o meu mate. Já há tanto tempo não se vê o mate. Já nem se vê o mate. O mate já nem... O que é o único? Quem é este? O que é isso? 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 É para ti É um murloc mano Há um murloc que é tão fofo Fofa sou eu Especialmente com isso no meio do focinho Estamos ali com uma banda no focinho Pá Olha lá quais são as tuas quests assim podes fazer comigo Estas são quais? Eu da Maiev Faz o que tu quiseres Ah a da Maiev sim Essa ai não da para fazer comigo acho eu Ou dá Estou a mantê-la Estou a aumentá-la Então fazemos Qual é que é a outra? Eu da Maiev Weapon Master Play 10 Weapons Armas Warrior O Warrior O Warrior O Warrior por norma já tens 4 4 Eu não sei que tenhas mais alguma São São em 23 23 Se não tens 4 ele tem Oh Rita deixa as pessoas falarem Um mago Um mago Um mago Quem é que me desafiou Para 80 de gold Foste tu? Não Não Um mago The Battlecry conta Armas que ganham Esporque Battlecry Não Não sei Mas prometo Vou experimentar Amor, eu disse para mandar uma mensagem a Aquilins Manda lá Eu não tenho maneira Oh Listo! Queres mandar uma mensagem para aqui? Para saber a que horas ela sai Queres ir beber café com ela? Sim Toma, manda lá isso não está Manda lá Apesar de já me ter perdido Ah não, eu ia meditar Eu nunca tive tanto tempo no filha da puta deste jogo para fazer uma armadura Eu ando de um... Você já está uma roupa bem quente? Eu ando de um vendo-o para o outro, de um vendo-o para o outro, de um vendo-o para o outro Não é preciso ir para ver a armadura já É crise só o que tens? Não, essa crise é a minha Então como é que se chama a outra? Não tenho, tens que ir ao teu telefone ver o número Mas não tens o número? Número Eu só tenho as quatro Ah Eu preciso mais plate meu Oh que caraio Preciso mais uma Dark Steel Plate Onde é que eu arranjo outras? Quanto cai? Também tenho o Jain de Mestodon Foda-se, nunca tenho dinheiro para nada Não fazes as missões 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 Espera aí, já está morto Voltei Tem todas as minhas estupidas que eu tenho Oh amor O que é amor Não queres colocar esta coisa na nariz? Não O que é que você fez contra isso? O que é que eu tenho contra isto? É assim a bunda diz para ter os pontos negros 36 moedas É pá porque dói para caralho arrancar aquilo E se é que tu tinhas muitos pontos negros Se fizesses agora não teria tanto Tinhas muitos Tu tinhas quase esta cena no nariz quase toda preta Na preta tens tua cona E tua picha Olha Eu só tinha seis coisinhos pretos no nariz Tinhas aquilo quase tudo preto É normal doer Daquilo arrancou de imenso pontos negros É o que? Ah não está bem Até porque acho que o nariz mais clarinho e tudo Ai dói mais porque tem mais pontos negros Claro Só que se tiver poucos não dói quase nada A ti doeu-te muito porque tu tinhas muitos O que é que é aquela merda apagada no focinho E eu tipo Foda-se Caralho Mas até se não está agora A olhar com o teu nariz tu só devo tirar ai um dos Mor...pera...pera...pera... O que é que disseste Bruno? Se calhar deixaste muito tempo Se deixares muito tempo isso começa tipo a queimar Estava colado é para arrancar a que doia pra caralho É porque isto mete isto por seca Eu acho que deixa tanto mais Eu acho que 38 minutos Não sei eu deixei muito tempo mora Não deixaste uns 15 minutos normais Aquilo é 15 minutos no nariz 15 minutos é super? Estas 15 minutos, tu tinhas muitos pontos negros, mesmo muitos Os coisinhos todos pretos que tu vês na tira é ponto negro Estou acabando de comprar dark steel plates Ai o carai Amora, então tu metes uma cena das suas agentes e manda a PS Isto está tudo bem quente É para estragar a fruta só se for Dark iron plate Oh que caralho, comprar dark steel plate É dark steel, o que é que eu estava a comprar? Dark iron Tenho de ganhar 8 jogos O que imagino de me dar um pedido E então? É para a mãe O que estás a cantar? Não conheces a música? Não Cala a fruta O que estás a cantar? Uma música que me apareceu agora De quem? Uma música que me veio agora à cabeça Não precisa de tudo ouvir Não tem nada Não tem nada Vê amor, o homem queria Naquela conversa que tivemos já à bocada O homem ficou cheio de pena porque eu não ia andar assim lá Eu quando vi que o top ficava-me assim porque eu levantei ainda na casa bem, com a porta fechada E eu vi que isto ia ficar assim e eu, não, eu vou andar assim no café Vem pensar E eu me ficou cheio de pena E eu me fico cheio de pena Decarcar Por que? O que é? O que faz o resto? Por que eu não tenho uma quest? Explique-me porque há uma lendária Cala-te Isso está com a cara Aqui do lado Agora só falta a cara do outro lado Por favor Temos que ir para aquela t-shirt Esticada, não tem? Sim, por favor Estou a perguntar se é sempre aquela t-shirt Se é sempre aquela t-shirt Sim, se não temos outra para mudar Só temos uma Não Não Se o homem já há uma ou duas texas que podemos mudar para outros dias e que podemos alternar Não Por tipo, usa uma um dia, no outro dia usa outra Depois troca outra vez Estás a ver por causa de ser a transpiração e tudo Para não entranhar A primeira é Witcher Contract, não é? Sim Não faças Não negocies o preço Aceita simplesmente Porque a negociar tu vais perder dinheiro Sempre? Sim, sempre Houve um gajo que fez tipo A matemática toda disso E perdes pelo menos Acho que é 20% das moedas Se negociares Parabéns A senhora O que vai chegar? Não é? Talvez Não é? Não é? É? Talvez Talvez Não, Talvez Não é? Talvez 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 Já é natural o que tem que ter uma árvore. Porquê que tu não leis as falas, amor? Porquê que? Porquê que tu estás sempre a passar à frente? Porque estou com pressa. Mas assim não percebes nada da história. Porquê? Já percebes. Já percebes. Já percebes. Já percebes. Já percebes. Olha, amor. Vamos ter uma música para tu ouvir de loucos? Não. Não. Como? É? Sempre tem uma música para tu ouvir de loucos? Não. Porquê? Tens músicas uefes. Mãe, será aquela música que eu de outra vez sem querer não publiquei? Sem querer não publicaste? Aquela cena que eu de uma cena na tua cronologia. Não publicou. Faz agora isso. Eu vejo. Muitos. Não, não é nenhum. Não, não é nenhum. Mas eu não vou dar a casa. É isso aqui. Eu sei que tens de ganhar, eu não vou ganhar Não, 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 dá a vontade, dá a vontade, manda-me 4 rolls, eu sei que só podes ter 2, mas manda-me uns 4 Não sei que só podes ter 2 rolls, vou explicar-me, agora há aqui uma carta O que é que é um board clear? O que é que é um board clear? É tipo, por norma é feitiços que dá dano e consegue limpar o board, certo? Mas há um que é bem irritante que se chama Brawl, que é, se tivesse isso de cheio só deixa 1, ok? Deixa eu ver o cara o cara o cara Olha, foi já! Ai, caralho, quer que me calha? Ui, que lendária! Cuidado, hein? Por acaso? O que é que queres mandar-me a nada? Ah, obrigado! Ainda limpei dois gásbios! Não interessa! Uou, Legendary! Cura-te! 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 Ninguém curtia-te! Ninguém curtia-te! Cura-te! 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 É esta carta que eu joguei agora! E os gás de enchendo murlocs jogam este gath, e tal, sáver que esquece! Eu venho junto! Eu acho que a mim não me doeu nada. O que é isto? É pouquíssimo. Tens esta carta? Não caiu. Ai que eu não tenho Exacute! Mas sabe o que é que eu tenho? Tenho isto. Estou bonito. Vou morrer. O que é isto? Toma! 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 Deite a cala. Nem viste o que é que eu... Não quero entender. Eu vou ver. Mas convalho de ver para prestar atenção. Não vou ver só por ver. Se é que eu não vi já. Eu estou a apanhar tudo. Eu vou vender tudo. Tudo o que eu apanho aqui vou vender. Até pessoas. Não dá. São eles a ver se não vem dia. Olha que os lichos são conhecidos para isso. Olha que os lichos são conhecidos para isso. Ainda tens armas para jogar? Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Obrigado. ve ele. floppy... Jogas todas. Espera. Deixa acabar. Ou é que a A으ole aqui vai jogando todas. Não demora tempo. Não dá-lhe Deixa eu ver se contou aquela que eu fiz de trás. Quem tem mais armas? É o Warioers. Estão nas contas no Paladin. O Paladin também tem armas, é verdade. Mas o do Warrior para dar uma som mais baratas. É 2 de mana, 3 de mana. 50 de mana. Música do Green. São os bens, todos. São os bens. São as bens, todos os bens. São os bens. Os bens estão ficando muito bem. O que é, Bruno? O que é, Bruno? O que é? Bruno? O que é? O que é? O que é? O que é? Como é que é isso aí? Ah! O que é? Ainda não fiquei completamente maluco. O que é? O que é? O que é? O que é que o filho da puta só me deu um dado? Se não, então, virar isso. Se não,ажу o que é, Bruno. É, Giovanni! Eu não estou a? Por que vocês nos submam? O que é que é que ele nos deu um saveiro? É da aventura do Bran, se é que não há Mas como tu também o achas fofo? Boa é mesmo É boa é para me ler dizer isto, mas é que o Morlock é mesmo fofo Sim, ainda boa O que é que eu estou fazendo? O que é que eu não tenho a andar aí de novo? Foda-se, não tenho moedas agora. Onde é que correm as moedas? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu gastei. Mais 2 mil e tal só nesta merda. Não sei por aqui. Que tal teus paciência? Teus paciência? Ok, fiz o deck mais estúpido que existe. Mandem-te com 20. Ok, já citaste. Então vocês vão quando amanhã? Sim. E voltam com ele. Para a semana. Vai jogando a carta que eu vou passar no turno. Não se preocupe. É... É... Já tenho Sério? Desculpa O que é? O que é? Desculpa Eu já conheço as escritas alemães O que é que foi? O que é que foi? Um negócio que meu nome é Foja A dizer assim... Olá cofimho aí, eu desculpa que eu conheço Descame, presta aí Ai, mas pode Ele tinha podido desalinizar e eu acertar Sim, mas tipo, foi na galo que dizia Sim, mas por que é que não? Hã? O quê? Espera O que é que é? O que é que é? Eu não acredito que tu fizeste isso Estás a passar Bruno, este carro é boi O que é que tu estás a passar? O que é que tu fizeste? O que é que tu fizeste? Toma, já está O que? Direta, ele disse que estou lá fofinho Eu tirei uma foto do meu caralho e escrevi na foto Oi fofo Que incomoda-te? Achei que era só, não era só, não era só Não era preciso tipo mandar uma foto do meu caralho Era? Caso que aposto que ele não andou a falar mais Onde és? Ah É uma boa amora Top Para mim é não? Para mim também Será que para ele também é? Caralho te põe a mim Stopa do desfacar Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Espera aí Estou? Olá Toma Olá Alô Espera